Projeto de Lei Legislativa nº 11, 2013, interessado mesmo à diretora do 1º PN, 2013 e 2016, dispõe sobre indenizações de diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Lucera. A concessão de diárias garante aos servidores públicos e vereadores efetuarem deslocamentos em razões do interesse público. A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e transporte urbano, realizadas em razão de viagem, trabalho ou missão oficial, e tem como principal função impedimento de gastos públicos excessivos. Esse benefício também é importante no desenvolvimento da atividade administrativa pública, auxiliando os servidores a se qualificarem e mantendo um elevado padrão na realização de suas obrigações. Por fim, a concessão de diárias nesse Legislativo Municipal já é regulamentada através de lei municipal, porém, seguindo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se faz necessária a regulamentação, através de criação de lei municipal, que melhor regule, que institua e norteie sobre a concessão de diárias desta Câmara Municipal de Lucera. Ivone Mazini, pernomeia a Presidenta, João Armando Agar, Júnior, Primeiro Secretário, Júlio José Moreno, Segundo Secretário. O presente projeto também se encontra com os pareceres das comissões, será discutido e votado na ordem do dia. Requerimento número 48, 2013, interessado do vereador Mancir Pascoal, que requer ao excelentismo do Sr. Prefeito Municipal, seja encaminhado para a ANEL e Caioá, solicitando levantamento sobre as causas dos constantes cortes do fornecimento de energia do nosso município e qual a solução. Justificativa. Tem sido uma constante na cidade de Lucera cortes de energia, algumas vezes até durante horas. É grande o número de pessoas prejudicadas com tais cortes, principalmente no comércio, do tipo lanchonete, sorveterias, açougue, supermercados, e também nas repartições e empresas que dependem da energia para alimentar seus computadores e, consequentemente, seu trabalho. Na condição de vereador, cabe-nos questionar quais as causas desses cortes e quais medidas estão sendo tomadas para evitá-los. Mancir Pacheco Duarte, vereador. Em discussão, requerimento número 048, 2013. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Quem estiver de acordo, permanece com o Estado. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 49, 2013. Interessado, vereador Ângela Yuri, que requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal cópia do contrato para aplicação de curso de artesanato em cabaça, bonecas, pet-a-plique, bordado em chinelos, corte e costura industrial, dança e artes cênicas. Tomamos a iniciativa de pedir cópia do contrato, cujo extrato foi publicado pela municipalidade, pois nos causou estranheza o fato de uma empresa da área de informática ministrar cursos de artesanato. Entendemos que, com melhores e maiores informações, poderemos dirimir dúvidas sobre tal contratação. Sala da Sessão José Pírculo, 14 dias do mês de novembro, 2013. Anjela Ângela Yuri, vereadora. Em votação, requerimento número 040... Em discussão, o requerimento 049-2013. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Quem estiver de acordo, permanece com o Estado. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 050-2013. Interessado vereador Ismoacir Pacheco Duarte, Ângela Iura Prado. Requer ao Excelente Sr. Prefeito Municipal, informações sobre o recolhimento de ISS das empresas terceirizadas que prestam serviço para a Sabesp. Fomos informados de que empresas que prestam serviço para a Sabesp não recolhem o ISS no Célio. Requeremos que seja feito um estudo a respeito e nos seja comunicado se tais informações procedem. E o que podemos fazer a respeito para que passem a recolher o ISS em nosso município. Sala da Sessão José Pírculo, Moacir Pascoal e Ângela Iura. Vereadores. Em discussão, requerimento número 050-2013. Com a palavra, o vereador Moacir Pacheco. Moacir Pascoal e Ângela Iura 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 I